Um pouco por todo o Conselho multiplicaram-se as festas e animações de Natal. Desde os mais novos aos mais idosos, todos celebram esta época festiva. O Auditório do Centro Cultural de Celurico da Beira acolheu nesta sexta-feira a Festa de Natal dos Idosos, organizada pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Celurico da Beira e que contou com a participação de dezenas de idosos. Antes do espetáculo começar, os idosos tiveram a oportunidade de visitar a Casa do Pai Natal e tirar fotografias para mais tarde recordarem. Já no Centro Cultural, os utentes dos lares do Conselho enfeitaram a árvore de Natal com enfeites natalícios que elaboraram nas suas atividades. A alegria foi presente garantindo numa tarde repleta de surpresas e fortes emoções ao longo do qual os idosos assistiram aos cantares de Natal da Universidade Sénior de Celurico da Beira. O final de tarde, entre animadas conversas, os séniors do município deliciaram-se com um lanche convívio. Celebrar o Natal fortalecendo as dinâmicas de grupo na idade sénior e promovendo o envelhecimento ativo de forma a potenciar o património material que significa o contributo das pessoas mais velhas foi o objetivo desta iniciativa. Música Música E até a próxima.